Música A Alerja homenageou com a medalha Tiradentes, Walter de Almeida Paixão, o Valtinho Paixão e Sérgio Miranda. Os dois são políticos do município de Mesquita, na Baixada Fluminense, e atuaram na década de 1990 no processo de emancipação da cidade. Mesquita se separou definitivamente de Nova Iguaçu em 1999. Hoje, com 200 mil habitantes, o município é o mais jovem do estado do Rio, com apenas 24 anos de existência. Começou em 1995 e terminou em 1999. Por isso, a pernodidade de 1999 foi uma luta muito grande junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, sobre o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, chegando até o Supremo Tribunal, quando a gente ganhamos o último recurso do município de Nova Iguaçu, que não queria a nossa emancipação, mas a população queria e a documentação estava toda do nosso lado. E aí a gente faz o projeto de lei, votado pela Assembleia, para poder Mesquita ser o mais novo município do estado do Rio de Janeiro. Eu achava que uma casa pequena é mais fácil de cuidar do que uma casa grande. Mesquita era a nossa cidade, era pequenininha, então era mais fácil para você modernizar, para você cuidar dela. E hoje nós estamos vivendo aí, uma cidade maravilhosa, acolhedora. Então valeu a pena a luta, porque não foi fácil não. Todas as conquistas são difíceis, todas as conquistas. E nós tivemos bastante pessoas ao nosso lado, nos ajudando, companheiros que poderiam merecer também essa medalha. E hoje eu até agradeço, eu até ofereço essa medalha para todos aqueles que se engajaram nesse processo. Sérgio Miranda é pai do atual prefeito de Mesquita, Jorge Miranda, e do deputado estadual Renato Miranda, que concedeu a homenagem. Tanto o prefeito quanto o parlamentar consideram que a emancipação do município trouxe melhorias para a população. Hoje nós na Baixada Fluminense nós temos a maior cobertura de saúde básica, e se eu não me engano do estado do Rio de Janeiro. Então isso é o básico que determina o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, as políticas públicas são regionalizadas, e com 200 mil habitantes, com metade da cidade que é mata, nós temos somente 22 quilômetros quadrados de área plana, isso dá a nossa possibilidade de fazer, diagnosticar mais rápido e fazer as políticas públicas regionais, fazendo com que chegue com a população o direito de ter política pública funcionando, o nosso como obrigação de poder gerir isso tudo para a população. Tem problema? Tem. Mas é uma outra cidade e temos indicadores de referência, tanto na saúde, na educação e na própria administração. Tanto é que o município de Mesquita é o município mais transparente do estado. Isso é um dos ganhos que a gente tem, que a gente vai lutar sempre para transformar a nossa cidade pequenininha, pouco conhecida entre Nilópolis e Nova Iguaçu, mas que ao longo do tempo está sendo conhecida por todo o estado. Música